Uma Canoa Uma Canoa Uma Canoa Não é preciso ter pressa Bate o remo com o passado E a corrente se atravessa Do meu ranchinho amarelo Bem na barranca do rio Eu solto o remo na proa Não sinto chuva e nem frio Se bem na pisgão pintado Encosto a minha canoa Amigo, chega pro rancho Que tem peixe e pinga boa Amigo, chega pro rancho Amigo, chega pro rancho Amigo, chega pro rancho